Se existe alguma chance de Israel e Bibi, tem, tem sim, mas vai demorar, né? Estão falando em 3 mil soldados, eu não duvido, Roberto, mas eu também não posso afirmar que é isso. Eu não duvido, mas eu também não posso afirmar que é isso aí. Eu não posso afirmar que é isso. Só te digo uma coisa, ali é um campo de matar, cara, na minha opinião. É, eles falam como se estivesse no mundo unipolar ainda, né? Onde o Iêmen é? O Irã, o Irã apoia, né? Olha, gente, vamos ser sinceros, o Irã forma as melhores milícias do mundo. O Irã forma as melhores milícias do mundo, né? O Irã forma as melhores milícias do mundo. Essa é uma verdade. São as melhores. Aquele Kassim Soleimani, ele era o outro Laurence Darabia, né? Ele era o outro Laurence Darabia. Ó o Carlos Fernando, comandante, Estados Unidos aguentam. Eu não sei se eles aguentam, mas eu torço. Sou Biden desde pequenininho. Vocês vão ver o ano que vem eu aparecer com o bottom do Biden aqui. Joe Biden, te amo, Joe Biden. A questão é que não veriam bandeiras israelitas das eleições de presidente Trump se não precisassem. É. Sei, cara, honestamente, eu não acho que os Estados Unidos estejam numa situação boa, mas o pessoal acredita nisso, né? Eu vi um coronel McGregor, ele é foda, né? O McGregor é um cara muito bom. Ele falou uma coisa que é uma grande verdade. O mundo viveu cinco... A humanidade, como o Sapiens, viveu cinco mil anos sem Estados Unidos. E quando ele for embora, ela não vai saber. E quando ele for embora, ela vai saber. E quando ele for embora, ela vai saber.